Caraca filho, o aparelho não tem borda... Meu, sensação estranha galera. Fala galera, vocês estão bonzinhos aí meu filho? Hoje mais um smartphone, agora custo-benefício. Aquele aparelho que você não vai pagar tanto, mas terá muito mais benefícios do que coisas ruins, entendeu? Tô falando do lançamento Honor X8. É um aparelho focado em ser bonito, Processamento, câmeras boas. Mas será que vai rolar mesmo? Vamos ver. Vamos abrir aqui, o Honor X8. Vou pegar aqui, legal. Os tops que a gente paga mais caro, Tinha que copiar esses aí, os intermediários. Capinha. Carregador de 22W. Carregadorzinho. Fonezinho de ouvido. É um fonezinho, não é lá essas coisas o fone, mas com entrada normal, P2zinho. Cara, quanto tempo que eu não vejo isso, hein? E o cabo USB tipo-C convencional. Cara, agora fomos surpreendidos, hein? Vamos tirar aqui o danadinho. Já gostei da cor dele. Esqueci de ler aqui. Tela muito grande, câmera dupla. Muito clara, 64MP, Snapdragon 680 e RAM Turbo. Ele vem com 6GB de RAM, mas você consegue subir para mais 2GB de RAM. Vamos iniciar aqui o bichinho. Cara, gostei da pegada. No chip aqui, você coloca dois chips, não coloca cartão de memória. Já não gostei disso aqui. Ó, de um lado você tem sensor de pressão digital, mais botão de volume, ó. Em cima não tem nada, do outro lado nada. E embaixo, alto-falante, entrada para fone de ouvido e USB tipo-C. A parte de trás é bonita, hein? Ó, quatro câmeras, fogãozão, né? Cooktop total, pode botar panela para cozinhar, ó. E limpão, só o símbolo da Honor aqui, ó. Caraca filho, o aparelho não tem borda... Meu, sensação estranha, cara. A borda é muito fina mesmo. Tá certo que vários aparelhos já passam isso, né? É meio que um padrão de mercado, tô tentando pegar um aqui pra vocês repararem. Mas a sensação dele não ter borda... Ó, não sei se vocês conseguem ver isso. É estranho, não sei se pela câmera você consegue ter essa noção. Não sei se vocês conseguem ter essa noção do que eu tô falando, ó. 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 Tá vendo, ó? Pode ser loucura minha? Pode até ser. Mas a sensação é essa, velho. Eu entrei na Play Store aqui, ó. Muito embaixo, tá vendo, ó. Não é uma sensação estranha ruim não, viu gente? É uma sensação estranha boa. Vamos falar um pouquinho da tela dele? Campo de visão muito, muito bom. É uma tela IPS LCD Full HD 90Hz. Chegando aí, ó. A quase 1000 nits. É uma tela bacana, hein? Não é AMOLED, a galera já sabe, né? Ai Dudu, eu prefiro AMOLED. Eu gostei, cara. Não seria um empecilho, mas tem a galera só AMOLED. Eu sei que tem as vantagens. Eu até fiz um vídeo falando sobre isso. Fiz, né? Poxa, meu relógio destravou aqui, olha. Pulou no meu braço. O legal aqui é que você consegue mexer muito na temperatura de cor, ó. Modo normal, modo vivo. E você consegue mudar a matiz dela muito facilmente. Isso aqui é pra você mesmo calibrar. Quer quente, quer frio. Meu, isso aqui é muito, muito legal pra você realmente colocar as cores reais aqui na tela. O que eu sempre faço? Eu fiquei de fazer um vídeo aí pra galera me explicando. Eu pego meu aparelho, tiro uma foto e começo a ver o que tá faltando. Se o azul, uma foto de um lugar colorido. Se o azul tá batendo, se o verde tá batendo ou não tá. Eu vou nas configurações, ah, o verde não tá. Aumenta o verde, eu diminuo. Tiro o vermelho, aumenta. Enfim, começo a calibrar ali pelo que eu to vendo. De repente o que eu to vendo, tá errado, né? O olho perde alguns nuances. Se você tem algum problema, reconhecimento de cor que você não sabe, você vai calibrar errado. Então pra mim eu to calibrando certo, porque é o jeito que eu vejo. Enfim, o sensor de pressão digital dele, desbloqueia muito rápido. Aqui na taxa de atualização, dinâmica que ela fica. Entre 90hz e 60hz, ela fica oscilando igual agora. Agora nas configurações, ela usa 90hz, pra dar a sensação de ir rapidinha. Pode deixar só 90hz ou 60hz, deixa sempre na dinâmica aqui viu galera. Não fica esquentando com isso não. Outra coisa agora, vamos falar simplesmente da bateria desse bichinho. Aqui eu tenho umas ressalvas. É um carregamento de 22W, mas a bateria é de 4000mAh. Agora, é uma bateria ruim? Não é, ainda mais a interface da Honor, que não é uma interface gastona, pelo contrário, Honor e Huawei, QLE é a mesma coisa gente. Apesar que a da Honor, ela é configurada diferente. É uma outra interface, mas a mesma galera. Então, eu já usei 3 Honor, quem acompanha o canal já sabe. E meu, economiza muita bateria. Da Honor e da Huawei, pra mim, e da Helmi. São as interfaces que mais conseguem economizar bateria. E ponto cara, não tem conversa. Então, apesar de ter 4000mAh, poderia ter 5 né. Eu não gosto de passar a mão não, é pra ter 5. Mas a interface eu sei que pode dar aquela ajudada, aquela segurada. Pode? Não que vai, mas aqui eu acho que poderiam ter... Apesar que o aparelho é bem fininho. Olha que dig dig, que fininho. Poderiam ter colocado 5mAh né fi, mas enfim. Mas tem modo de economia de energia, modo ultra. Todas as configurações que tem em outros smartphones. Vamos falar agora, simplesmente, da interface ó, a Magic. Já ta na versão do Android 11, já vai ser atualizado pro Android 12, já era pra ser atualizado né. Segundo a própria, a Honor falou que ele vai receber atualização essa semana. Já era pra ter recebido, e a Honor Magic UI, vai ir pra 3.0. Então aqui, eu recebi esse aparelho antes de todo mundo né. Olha o RAM Plus aqui ó, pra ter mais RAM. E o processador Snapdragon 680, a gente já vai falar disso. É uma interface que lembra muito a da Samsung galera. Ó, demais véi, demais, 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 nossa senhora igualzinho ó. Eu coloquei 100 botões né, virtuais ó. Você faz tudo aqui nos gestos, o que já tem em vários outros Androids. Mas é uma interface muito rápida cara, desde a época que eu usei o Honor 8, há anos e anos atrás. Fui acho que até o primeiro canal a fazer vídeos sobre aparelhos da Honor. Então você não vai ter, ah Dudu, interface como que funciona, você não vai estranhar nada. Você tem outro Android, você não vai estranhar. Vamos falar de processamento, versão de 6GB de RAM, mais a RAM Plus. Vocês conseguem colocar mais 2GB virtual ali. Tem gente que fala que não é bom, galera não liga... Essa galera não tá ligado o que fala aí galera, enfim. RAM Plus sim, é um negócio que a gente que mexe com a parte mais de trocar ROM, as paradas. A gente faz isso, a RAM Plus eu já uso em muitos smartphones. Sei lá, o Android tem quanto? 10 anos? O Android já tem. Uns 8 anos já fazia isso na minha sequência, agora o Android adotou, se fosse ruim ele não adotava. Enfim, tecnicamente não fica ligando pra galera não. E o Snapdragon 680, já vamos dar uma jogadinha aqui. Vou usar aqui o meu controle, deixa eu encaixar aqui bonitão. É o melhor controle pra quem quer jogar e ter vantagem entre os outros. Vou deixar o vídeo sobre esse controle, ele é analógico? É. Mas vou explicar o porquê ele é o melhor cara, pra você sair na vantagem. Vamos testar aqui gráficos, já dar uma ideia aqui. Áudios e gráficos, ele já deixou pra tentar, pra garantir aquele mega desempenho. Médio e no médio, qualidade gráfica média, taxa de quadros no médio. Vamos tentar ir no muito alto, as mudanças entraram na próxima partida, ele deixou aí, quer dizer, ele aguenta. E no alto, se você botar a taxa de quadro no máximo, ele vai derrubar a qualidade gráfica. Compensando né? O Snapdragon 680, o intermediário mais potente ali. Vamos tentar se eu jogo alto e alto. Ele jogou pra média outra. Então ele compensa, ou você quer qualidade gráfica ou taxa de quadros. Qualidade média, taxa de quadros médio. Aí fica ok, você pode jogar beleza. Não vai sentir tanta diferença se o seu negócio for diversão, ou eu sou gamer. Você vai ter que escolher né? Enfim, ramo aqui, é lógico que o desempenho a gente vai sentir durante horas e horas de jogo né? Mas aqui é só pra gente ter um fluxo, e pra você entender o controle, como que ele é chanadinho aqui fi. Tome, na boca. Chupa uma bala aí, caramelizada. Tô meio violento aqui viu gente. Ó, em termos de gráfico não tem atraso. Tome, na cabeça valeu. Opa, ó. No mano a mano galera, não adianta fi, é que é nóis. Cadê o cara aqui? Ó, cai da janela aí trouxa. Tome nos ovos. Enfim, deixa eu parar de jogar aqui galera, se não, até amanhã. Vou deixar o link desse controle e do vídeo dele. Entra no vídeo, dá uma assistida. Lá tem o link pra compra, meu. Você vai gostar muito. E fora a vantagem que você tem né bichinho. Então, jogabilidade, gráfico, renderização, aquilo que você tem. Algum intermediário, vai suprir as necessidades de desempenho. Mas tem jogos muito tops que, você sabe, grande, vai ter que reduzir taxa de quadros. Desempenho, aquela parada toda. Mas, se o seu negócio, ó. Vou falar um negócio real pra vocês. Se o seu negócio é diversão, soca o Leopalph. Ai eu sou gamer, eu não tenho que ter desempenho máximo. Vocês perdem muito a diversão do negócio. É lógico, todo mundo queria um top, todo mundo. Mas meu, a gente quer sempre o melhor né, hoje em dia. A gente tá sempre querendo a melhor coisa e esquece de se divertir com o que tem. Olha, que frase hein. A gente quer sempre o melhor e esquece de se divertir com o que tem. Caramba, Rocha Dudu. Ah moleque, o Rocha também é coach né. É isso aí galera. Vamos falar agora das câmeras dele. Que são coisas que eu gosto muito. Ó, vamos abrir aqui as câmeras. Você tem o modo vídeo, retrato, modo noturno, abertura. Esse abertura aqui ó, se regula. A abertura inteira da câmera, não tem ISO, balanço de branco, esse tipo de coisa. É pra desfocar o fundo. Quanto mais aberto, mais vai desfocar o fundo. Tipo aqui ó, um f0.95, ele vai desfocar muito. Vou até tirar uma foto aqui. Não, vou botar f95 não, vou botar um f, tá muito desfocado. Um f2.4. Ó, o f2.4 ó, deu aquela... Tá estourado aí na imagem, o brilho tá muito alto aí, viu gente. Mas ó, desfocou todo o fundo ó. Ó, porra legal isso aqui, você foca só nisso. Porra, isso aqui é show de bola. Tem o modo mais ó, time-lapse. Esse aqui é o modo pro dele, que eu adoro. Balanço de branco, abertura, ISO. Ó, quem imagina o modo pro, sai na frente. Alta resolução, aqui você provavelmente usa todo o potencial dos 64 megapixels da câmera. É um sensor bem grande. Ó, você tem essa capacidade de dar zoom sem perder muita qualidade. É muita informação né, 64 mega. Exibição dupla, isso é legal você usar câmera frontal e traseira ao mesmo tempo. Eu gosto demais disso aqui, fia. Isso aqui ó, pra quem gosta de vlogar. Deixa eu ver aqui os modos ó. Pequenininho aqui ó. Quer mostrar uma coisa e dar foco em outra. Já embutido na câmera. Fala galera, a Huawei Honor, que é assim ó. Dig 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 dig. Muito bom em funções de câmera, enfim. Gravações, vamos lá. Ah peraí, antes eu vou tirar uma foto com o modo retrato. Sua câmera principal, na frente, 16 megapixels. Grave em Full HD na frente. Desfocando o fundo, a gente já vai sair pra filmar com ele galera. Tirar umas fotos com ele ó. Pô, a textura muito boa. Olha isso cara. A textura eu gostei de verdade hein. E na questão de vídeos. Grave em Full HD, na frontal, na traseira. Olha, configurações, resolução de vídeo. Grave em Full HD também, não grava 4K. Taxa de quadros, ele já joga 30. Então já sabe, Full HD na frontal e na traseira. Não chega a gravar um 4K. Porém ele é aquilo, ele é um aparelho barato. Ele vem na casa do 1000 conto, eu não fui taxado. Tive uma sorte essa semana, eu não fui taxado nele. Não fui taxado em um tablet. Não fui taxado em outro aparelho intermediário. Aquele outro lá, que eu vou mostrar, vai ter outro vídeo. Jequiti, não sei se vocês viram aí. Coloca aí nos comentários se vocês viram. Vou dar uma saída agora com ele, para fotografar a filma. Quase caiu da minha mão. Para fotografar a filma, vamos ver se essa câmera é boa. Usando a câmera frontal, hoje está um péssimo dia para gravar. Por quê? Sabe quando o dia está branco? Olha, muita nuvem. Então a câmera se perde, cara. Porque é branco e azulzinho. Tem pouco azul, o HDR fica doido. Até para um aparelho top, é difícil. Imagina para um aparelho de entrada. Entrada não, intermediário e entrada igual esse. Estabilização, como é que está? Certeza que não está muito boa. Para você ver como é real, vou clicar aqui e baixar a exposição. Como é que está o dia? Muita nuvem. Olha o sol aqui. Como é que está o HDR? O HDR não é tão ruim não, mas ele oscila demais. Prefiro usar o modo Pro e cravar aqui essa exposição. Gravando agora com o sensor principal, como é que está? Vou ver se consigo fazer um contraluz, porque eu sempre me baseia na minha sombra. Bota o celular na frente da minha sombra. Não tem sombra nenhuma, está tudo cinza. Lembrando que é um aparelho baratinho. Pelo menos é para ser, né? E aí? O que vocês estão achando? Essa é a ultra-angular. O legal é que ele deixa gravar na ultra-angular. Geralmente os aparelhos mais baratos tem ultra-angular para fotografia, mas não deixa gravar. Lembrando que ele grava em Full HD em todas as câmeras. Não tem um 4K, que nem o foco dele, né? Usando a câmera frontal aqui do Honor. Está muito granulado, hein? Já que está bem escuro aqui. Estou percebendo que está granulado, mas aquilo... Espera aí, filho. Eu tenho uma noção e vocês têm outras aí. Entendeu? Está bom? Está ruim? Lembrando que é um aparelho Baratex, né? Estou exigindo muito da câmera, não. Essa é a câmera frontal. Vamos para a câmera traseira. Essa é a câmera principal dele. Deve estar bem escuro, porque está bem escuro aqui. Deve estar muito granulado. Eu queria que vocês comentassem aí, lembrando que vocês têm uma visão melhor que a minha, né? Estou olhando para as costas do aparelho agora. Olha. Olha como é que está. Vou entrar em um trecho agora muito escuro. De verdade. Olha. Olha como é que está. Fiquei um contrinho aqui, olha. Bom ou está ruim? Ultra-Gular gravando aqui, olha como é que está o áudio. Olha como é que vocês já ouviram, né? Olha como é que está. Deve ter um contrinho aqui, olha. Deve estar bem granulado, galera. A ultra-angular sempre é mais fechada, né? Olha como é que está. Voltando aí, viram as imagens? O que vocês acharam das imagens? Tem algumas coisas que eu quero enfatizar, tipo aqui, olha. O modo Super Macro, olha. Eu achei interessante, até jogar meu boné aqui. Olha galera, careca sexy, você está louco, hein? A Super Macro é de 4cm, mas eu gostei muito dos detalhes dela, da nitidez dela. Gostei bastante da opção de ter a câmera ultra-angular de 5 megapixels, a câmera principal, né? De 64. E a câmera de profundidade, 2.4. Você cropa, né? Como se fosse um zoomzinho, né? Mas a gente sabe como é que funciona. Mas era de profundidade, cara. Vamos lá. As câmeras, nada sensacional. Cara, que câmera maravilhosa. Mas são muito boas, mas todas são boas. A nitidez dela, muito boa. E são 4 câmeras, né? A principal de 64, ultra-angular de 5, macro de 2 megapixels e a de profundidade de 2 megapixels também. Então gostei das câmeras. Vamos começar a falar pelo que eu não gostei. Não gostei de não ter cartão de memória. Meu, a gente fala mesmo, bicho. Os intermediários ainda vem com cartãozinho de memória. Bateria. Possivelmente tem uma bateria decente, mas já poderia vir com 5 mili. A maioria dos intermediários fica naquela briga de o que eles vão dar de mais. E a maioria já vem com 4,800 pra cima, 4,700. 5, a maioria vem 5. 4 miliampere, poderia vir com 5. Não gostei. Nas câmeras, já poderia gravar um 4K na frontal. Não que todos tenham, porque ele saiu na base de mil reais. Na verdade ele saiu 900 e pouco. Né? Agora tá 1.100 ali. Vou deixar vários links aí, que eu peguei na promoção. Por que eu peguei na promoção? Por que eu to no grupo Dudu Rocha de preços do Telegram. Galera, você não ta? Fica de vacilation aí. Lá a gente ta jogando preços. A gente conversa direto com algumas lojas, temos alguns preços exclusivos. Entra no grupo, procura lá. Honor 8X. Então você vai achar o preço. Toda promoção que tem, a gente ta jogando direto lá no grupozinho. Então não fica vacilando. E aproveite também e se inscreva no canal. Vídeo todos os dias. Ta vendo o sininho? Aperte em todas, pra receber todos os nossos vídeos, meu filho. Tá gostando? Dê joinha. E coloque aí, dê uma olhada no link aí, olhem o preço dele. Porque aqui a gente é uma parada, é uma comunidade, a gente tem que se ajudar. Pelo preço dele, qual smartphone você compraria? Coloque aí nos comentários, pra ajudar a galera. Dudu, por esse preço tem tal, talvez eu já tenha vídeo desse aparelho que você ta falando aí. Aí a gente traz, dá uma mini analisada pra ver se vale a pena. Sempre pra ajudar a galera, beleza? Então o que eu não gostei foi mais isso, cara. O que eu gostei? Entrada pra fone de ouvido, já vem o fonezinho. A tela, essa sensação de não ter borda, eu gostei muito. É uma tela IPS, pra mim não faz tanta diferença, não é algo que eu faça questão. A não ser se os aparelhos forem totalmente iguais, aí talvez AMOLED ou IPS. Mesmo assim, eu ainda ficaria em dúvida, não é uma coisa que faz tanta diferença pra mim. Mas a sensação dessa tela não ter borda, é muito legal, gostei. Câmeras no geral, eu gostei. E por você ter a macro, ter a ultra angular, zoom. Tem um desfoque de fundo dedicado. Gostei bastante desse lance de... Porque o cara que não sabe, a maioria das pessoas não sabe. Vai lá no modo foto, tem ali embaixo algum menuzinho de fazer ação de desfocar. Ou o modo retrato direto. Isso aqui você configura. Modo abertura, o cara sabe que a abertura vai dar uma desfocadinha na cara dele. E o preço né galera? Na casa dos mil conto ali, se você for taxado, o máximo ali na casa dos mil e trezentos, mil e cem, sabe? É lógico, eu não sei o preço que tá hoje. O dia que eu tô gravando no dia, mas não sei a data que eu vou lançar. De repente a data que eu lançar, tá um pouco mais caro ou um pouco mais barato. Mas a tendência é dele sempre escorregando e cair, entendeu? Então é um aparelho assim, interessantíssimo. Diferentão, vem com capinha, vem com acessórios. A capinha dele, coisas que a gente sempre tem que ficar esperto. Outra coisa, tem a nossa loxinha, onde a gente pega os produtos e vende. Testa aqui e tal, depois a gente vende por um preço muito mais barato. Tem smartphone? Tem. Tem fones de ouvido? Tem smartwatch? Tem. Enfim, vou deixar uma planilha aí embaixo, você entra, vê lá o que ainda tem. Fica vacilando. E compra por um preço muito mais barato. E aí, acha que esse aparelho vale a pena? Coloca aí nos comentários, a gente já vai e você já sabe a respeito. Seu pai e sua mãe, se beber, não dirija, não use drogas, Fique com Deus. Valeu!